O Agro Batido Agora tem o prazer de apresentar nosso lote 14, Bailarina Brian. Bailarina Brian é uma matriz de pelagem-tordilha, filha do garanhão Chicks Dancer, genética de Blazing Brian, e mãe, Mito Wise Dancer. A linhagem dessa matriz é super consagrada na velocidade, porém, em sua linha materna encontramos sangue super consagrado também no trabalho e também na conformação, juntando um pool genético que deu muito certo na vaquejada. Ela está na linha materna, com sangue de Future Porsche, que é um dos melhores filhos de Future Ferrari, e sua segunda mãe é uma filha direta de Doc Bingo, genética super consagrada e um super produtor, Doc Bingo, que é irmão do Oxbap H, outro grande arraçador do quarto milho de vaquejada. Nessa matriz, de pelagem-tordilha, encontra-se prenha do garanhão Alt-Roxo, genética do Silverware da SLN, o maior produtor da história do quarto milho segundo a BQM em vaquejada, e também numa linha materna que vai a GoodCash e EasyJet. Essa matriz estará disponível para todos os clientes do AgroBatida, via aplicativo e via WhatsApp.